Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso X, Pizza, Bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa dela entrega, 3672-1978 ou 9672-9886. Bom, e você que acompanhou a última dica aqui na Lagoa TV, viu que a gente falou sobre um app chamado Waze, que serve para quem viaja, para quem está bastante no trânsito, ter um auxílio legal na estrada, dentro do carro, poder ter muito mais informação. Bom, só que a dica agora é uma outra muito legal, chama-se iFood, é um outro app de celular que tem outras integrações e o Rogério Lima, que é o nosso consultor de TI, vai falar. E essa dica principalmente, a gente conversou um pouco antes do programa, e essa dica é para o empresário tapense e também para quem é consumidor, aí tanto de fast food, quanto restaurante, quanto outro tipo. Fast food no Rio Grande do Sul não existe, né? É X. Então para você que come X, aqui em Taps, que gosta, sabe qual é o lugar legal de pedir, esse app é muito legal. Rogério, tu já usou o iFood, já viu como funciona o iFood? Olá Kevin, olá pessoal. Sim, sim, já utilizei, já vi como funciona. É uma grande ferramenta, voltada, que é um lanche rápido, que é uma refeição rápida, ele está na porta da tua casa, por padrão, em 20 minutos. Então, quer dizer, tu tem uma gama, uma possibilidade, em outros centros, de uma velocidade e de uma infinita variedade, no caso, o usuário. E para o empresário? Eu acho que é uma ferramenta que deve ser utilizada pelo empresário tapense, empresário do ramo de alimentação, porque tu vai abrir mais um canal de acesso para o teu cliente, ele vai ver o teu cardápio online ali, e não só o pessoal daqui. Você imagina, você está disponibilizando o seu cardápio no iFood? O iFood, ele é muito conhecido nos grandes centros, na verdade. Sem dúvida. E é muito usado, tem algum amigo que te fala, assim, que não mora em Tapes, mas que te diz que usa o iFood? Eu, por exemplo, tenho um cunhado, que estive conversando com ele, ele me disse, cara, na minha cidade eu só uso o iFood para fazer pedido. Sem dúvida nenhuma, eu tenho amigos usuários frequentes do iFood, e eu tenho amigos empresários do ramo de alimentação que disponibilizaram o iFood para os seus clientes. É um caminho, acho que, a ser adotado como estratégia, inclusive, para o pessoal do ramo de alimentação, porque, como eu disse, é muito rápido, o usuário tem uma gama infinita de possibilidades, o usuário recebe promoção via o aplicativo, então, eu acho que geraria um grande negócio para o empresário do ramo de alimentação. Bom, mais uma vez, a gente vai dar o caminho, então, para conseguir o iFood através da sua loja de aplicativos. Exatamente, nas lojas de aplicativos, tanto Android como iOS, só procurar pelo iFood, com i, food. Com dois O. Dois O, exatamente. I, F, O, O, letra D. Usuário baixa, se faz um cadastro rápido com as suas informações, e já pode seguir utilizando. Nos grandes centros, como eu falei, nos grandes centros hoje, Porto Alegre mesmo, pode escolher o cardápio, que vai ter uma gama gigantesca. Então, fica, acho que, a dica para os empresários do ramo de alimentação. Bom, essa dica não é só para o empresário, é também para você que é consumidor. E, além disso, se você quiser saber de alguma outra informação sobre tecnologia, deixe no comentário logo aqui embaixo, no nosso Facebook, também no nosso site, é possível comentar, ou envia uma mensagem para o nosso WhatsApp, pelo 9930-3734. Não esqueça que tem um 9 antes desse número. Então, envia aí a sua dúvida e a gente esclarece aqui com o Rogério Lima, da Web Engenho, nosso consultor de TI aqui da Lagoa TV. Fique ligado e participe sempre que você quiser.